2 a 1, 2 a 1, quase que era gol da equipe do Socorro Aracajú Chuta para frente, domina, bota lá para o espaço que joga a bola aí Foi um, foi um, chutou a bola muito em cima, a bola saiu, domina a equipe do Arlanco Certo Chuta novamente para fora Saiu ali, a equipe do Socorro Aracajú tem pressa, toca de volta aqui Está o Negão, o Negão domina, vai Igor, chutou trancado, Luminha, Luminha que estou imprensado A bola saia lateral para a equipe do Socorro entre amigos Bota a bola de volta, lá vai chutar, chutou, bateu, volta a equipe do Socorro e Certo Luminha, já vai Luminha, vai dar seu terceiro, vai aqui para os lanceiros Luminha, defende Gago, a equipe da frente, não quer, essa bola bateu no jogador ali Que está lá no chão, caído, reclamando Dois, dois homens, cento e um, Socorro entre amigos Até aqui, dois a um, a equipe do Orlando City vai vencendo a partida Vai ter uma falta ali, próximo ao gol, próxima área ali, falta Vamos dizer assim, um pouco, meio perigosa, que é a próxima área Dois homens na barreira, o Juizão já vai autorizar Autorizou, rolou, que vai chutar Chutou, bateu, tira, Jorginho, de qualquer maneira, bata para frente Novamente, sobra Toca aqui atrás para o Jorginho, Jorginho toca de volta Tavaígo, parte de velocidade, tira O Anderson tirou a bola, não deixou que seguisse a jogada da equipe do Socorro Aracaju Que está perdendo até aqui, foi para cá de dois tempos a um Chutou o Jorginho, tira ali, afasta a zaga, não quer brincadeira A equipe do Orlando City, a todo momento, tenta o gol do empate É uma equipe boa, é uma equipe forte, vai para cima e vai tentar o gol do empate Chuta ali para ninguém, perde sua chance O Negão chutou sem nenhuma direção, a bola saiu lá pela lateral E a equipe do Orlando City já cobrou O Negão já cobrou, já pôs a bola rapidinho com o Igor O Igor tenta partir, perdeu a bola Chuta para frente Chuta a Jorginho, o goleirão Reninho cai, faz aquela cena Não tem muita pressa, está vencendo a partida Está vencendo a partida Chega ali o goleiro ali, o gago do Socorro Aracaju Já bota para frente, tem pressa Afasta o Thiago, bota para a lateral A equipe do Socorro Entre Amigos vai tentar o seu gol de empate Bota para o gago, o gago se compreca Bota ali, já vai Lulinha, ganha a bola, chega ali É nossa, é nossa Calma, 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 calma 2x1 Orlando City, 2x1 Orlando City 1 a equipe do Socorro Entre Amigos Jorginho domina, olha, dá um drible ali Bota o meio das pernas, Jorginho, segue a bola dominada Toca para frente, domina, afasta a zaga Sobe Negão, que chega Fez ali uma ceira, não foi nada Toca de volta, a equipe do Orlando City Tenta o seu segundo O José André chutou ali A bola, mas passou o passo para ninguém Uma passada, subiu Insiste O Thiago ali cabeceou, botou a bola para fora A vai, já chutou Bateu do Thiago ali e a bola é no lateral A equipe do Socorro Aracaju a todo instante Tentando seu gol de empate Chutou Defendeu ali o goleiro Redinho Não tem, além da rua, tem um pingo de pré Cai, faz aquela ceira Vai Lulinha, chega Lulinha, tenta ganhar Afasta, olha, Negão bate para frente Bate no Lulinha e a bola é apenas lateral Para cobrar a equipe do Socorro Aracaju Acobrou com o Negão Negão bota para frente O goleirão, o goleirão Redinho apenas segura O goleirão, o goleirão Redinho Já está fazendo aquela ceira Toda hora o Redinho vai, segura a bola Vai levar cartão amarelo esse Redinho Todos não vão ser Aí vai o Lulinha Liga de volta, bate, bate Bate de bola Bate de bola Anderson, quem chutou essa bola aí foi o Anderson A Vai Klevito domina, número de dois A Vai Klevito, cartil, Clevito Bate chutar, chutou, bateu Passa por cima com o Clevito Que bola perigosa com o Clevito Do Socorro Aracaju Bate ali no atleta do Socorro Entre Amigos No Rio No Rio Campeonato com o Clevito Com o Clevito Com o Clevito Do Socorro Aracaju Do Socorro Aracaju Do Socorro Aracaju E a bola vai para fora Do Socorro Aracaju 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 Está fácil Foi paralisado Do Socorro Aracaju Do Socorro Aracaju Do Socorro Aracaju O final de jogo Do Socorro Aracaju Do Socorro Aracaju Do Socorro Aracaju Do Socorro Aracaju